Tá, hoje o vídeo vai ser um pouquinho estranho, por causa que eu já comecei no meio do mar. Mas, bom, não, é porque eu vou simplesmente ensinar uma farm suprema de Gear 5 aqui na Unipsy Game. E obviamente que eu não vou estar na minha conta, né? Vocês não ligaram como eu tô com preguiça. Tô tentando deixar minha conta em dia ainda, então é por isso que eu tô farmando status primeiro, pra depois ir atrás desse Gear 5. Mas ok, pra nossa sorte, esse é o amigo aqui, Isaac, que emprestou a conta aqui pra gente. Muito obrigado mesmo, e... bom, eu acho que eu tô chegando em um ano. É ali, ó, se liga aqui, é literalmente aqui. E eu acho que agora que eu já tô levemente perto, eu já posso fazer isso aqui, ó. Se liga, eu vou vir aqui no barco, né, se ele parar aí. Vou ativar aqui o Gear 5, Gear 4, pronto. Gear 5 ativado. Oxi, eu entro aqui no banco e ele se transformou. Mas ok, se transforma de novo. Nossa, me virou o Gear 4 aqui, velho, calma, espera. Gear 5, mano. Mano, eu não tô acreditando, velho, eu não tô acreditando. Calma, eu tô pisando nisso aqui. Deve estar fazendo me destransformar aqui, mano. Não, eu não quero isso, velho. Gear 5, ae, beleza, me transformei. E agora a gente dá um pulinho e usa o Fly. Ae, foi, finalmente. Obrigado, mano, obrigado. Era só isso que eu queria, mano, era só isso, velho. Beleza, se liga. Eu tô chegando aqui em um ano, porque é um dos melhores lugares pra eu mostrar pra vocês como farmar de forma muito roubada com o Gear 5 aqui. E, bom, eu vou explicar os motivos, né. Pra vocês entenderem, pra eu evitar morrer, eu preciso setar o Spawn Point ali primeiro, né. Então, vamos lá setar o Spawn Point. E aí, pronto, setado o Spawn Point. Agora eu posso morrer à vontade. Eu acho que vai ser isso mesmo que eu vou fazer, né, pra resetar a Stamina. E aí, finalmente estamos chegando aqui no lugar onde a gente farma. Beleza. Ó, o que a gente vai fazer? Seguinte, tem um Oden aqui. Ok, a gente sabe que o Oden dá um bom dinheiro. Daí, ali tem o Kaido, que ele dá exatamente um bilhão pra cima, se eu não me engano. Eu esqueci agora, mas é mais ou menos isso. E, ok, bom, a gente vai usar algumas coisinhas que a gente já sabe nesse método supremo aí de farmar com o Gear 5. Bom, primeiro, acessórios. É, a gente precisa de acessórios bons que aumentem o dano. Por exemplo, o cachecol do Katakuri. E esses itens aí, mais ou menos. A capa do Doflaminho, esses itens aí. Se você tiver itens melhores do que esse que eu tô falando, pode sim usar, mano. Só que esse aí é o que eu tô dando apenas de exemplo. Bom, outra coisa que a gente já sabe, que precisa ter pra farmar direito, é o Haki do Armamento V3. Dizem que é impossível não ter. Ok, isso aí a gente já sabe. Próxima coisa, obviamente, o Gear 5 completamente transformado já, né, e despertado. Ah, já sei o que você vai falar. Você vai falar pra ficar usando aqui o R do Gear 5 de longa distância, que aí acerta o Kaido e ele não te bate. Não, mano, não é isso, véi. Não é isso. Porque, até porque, o R aqui do Gear 5, mano, ele é um pouquinho imprevisível, tá ligado? Ele dá o dano ali? Dá, tá ligado? Bem mais ou menos. Sem vezes que não chega, por exemplo. Ele é bem dificinho de ser acertado, ó. Aí, acertei. Ó, tá vendo? É um pouquinho complicado. Preciso ter uma distância certinha. E se vocês forem ver aqui, eu só dei um de dano nele, ó. E se eu usar aqui um R, ó. Eu vou usar um R aqui nele. Ok. Eu não acertei, mas é por causa que eu errei muito, mano. Então, obviamente, que eu não vou falar pra vocês simplesmente fazer isso. Porque isso eu tô falando em todos os vídeos, né, mano? Ó, agora eu acertei. Mas ali, naquela distância que eu tava, ele tinha a chance de me acertar. Aqui ele já não tem mais chance, ó. Pelo visto, ó. Não, aqui ele ainda tem um pouquinho de chance. Nem tanta, nem tanta, nem tanta, nem tanta. Porém, é o R do Caminari, mano. Aí, não. Tem chance sim. Eu falei pra vocês que tinha, mano. Eu falei pra vocês que tinha. Agora a gente tem que ficar um pouquinho mais longe. Pera. Pera, pera. Vamos fazer de se resetar aqui a gente. Boa. Vamos pra cá. Mais pra cá. O nosso problema é que ele não vai se resetar. Porque, ó. Aí, foi. Se resetou. Ó. Então, vocês já viram que ele tem um range muito grande aqui. E não dá pra ficar usando o Caminari. Porque se você usar o Caminari daqui, por exemplo. Já não pega, ó. Vai lá e não acertou. Literalmente isso. Então, você tem que tomar cuidado com isso. O Caminari não é tão interessante assim. Porém, né. Porém, todavia aí, né. Tem sempre alguma coisa interessante se usar nesse Gear 5, mano. Ele é muito versátil, mano. Ele tem muitas coisas. E o Caminari não é uma delas aí pra você estar se utilizando pra farmar Kaido. E como eu disse, é uma farm suprema. Não tem como você, tipo, farmar mais do que isso. Ou mais rápido do que isso aqui. Até porque o Gear 5 é a melhor fruta do jogo. Você vai estar usando os melhores acessórios. Você vai estar usando o melhor haki. Você vai estar com status máximo. No caso, esse cara aqui não tá com status máximo. E talvez nem com os acessórios melhores. Porém, ele tá com a maioria das coisas aqui. Então, ele já é um bom exemplo. Então, não tem farming mais rápido do que essa aqui que eu vou mostrar. Se liga. Ah. Eu esqueci de uma coisa, mano. Bom, ó. Se liga. Quando você usa a ult, olha o que acontece. Você tem que mirar certinho no cara. Mirou. E, bom. Vocês viram que ele deu uma levantadinha aqui. E ele não veio pra cima de mim. Não usou poder. Não usou literalmente nada. E tem muita gente achando que essa ult, ela não pega de tão longe assim. Porém, ela pega, ó. Vou usar aqui ela mais uma vez. E olha o dano que ela dá. É só mirar ali certinho. E vai dar o dano. Vai levantar ele. Levantou. E vamos ver quanto de vida a gente tirou dele aqui, ó. Se liga. Mano, a gente tirou bastante vida. É que realmente a conta desse maninho aqui não é tão forte, tá ligado? Ele dá pouco dano. Porém, ele não é tão fraco assim também, né, gente? Ó. Aí, ó. Pronto. Eu vou usar aqui de novo. Ó o dano que deu, entendeu? Tipo, é o mesmo dano. Literalmente o mesmo dano. E o legal que eu upei aqui até, véi. Caraca, deixa eu subir aqui, mano. Aí, aqui tá bom. Então, o que que você vai estar fazendo? Vocês estão vendo que a ult tá dando muito dano. Porém, aqui no Kaido, meio que falhou, né, mano? Meio que não dá, né? Porque ele acaba te batendo. Você tem que estar até perto. Mais ou menos perto, entendeu? Você não precisa estar totalmente perto. Mas você precisa estar um pouquinho perto só pra você conseguir acertar. Então, o que que você vai fazer? Bom, já tô indo até aqui pro lugar. Vocês já sabem. Onigashima tem o Kid lá. E vai ser ali mesmo que tu vai farmar, mano. Chegou aqui. Beleza, ó. Pronto. Olha onde que o Kid fica, mano. Ele fica exatamente... Nossa, eu até buguei aqui. Ele fica exatamente aqui. Se você ficar aqui e usar a sua ult, ó. Se liga. Usou a ult, tacou o poderzão ali e... Ok. Tacou, tacou? Bom, você atacou, né? Aqui, ó. Você viram que ele perdeu um pouquinho aqui de vida. Ou seja, a ult, você usando lá, pega no Kid. O Kid, ele dá muito dano. Só que aqui, ele não te acerta. Então, é muito perfeito você ficar farmando aqui, mano. Ó, usei mais uma vez. Eu vou ficar usando várias e várias vezes pra vocês verem. Parece que não dá dano. Mas dá sim dano. Eu vou usar uma quarta... Eu vou ficar aqui usando mais cinco vezes. Só pra vocês verem a diferença de dano, tá ligado? Ó. Eu vou ficar usando nesse mesmo lugar. Vou até acelerar um pouquinho que eu vejo. Na verdade, não. Só vou dar um corte mesmo. Ó. Já usei pela terceira vez. Vou usar agora pela quarta vez. Aqui, ó. E pronto. Ó, se liga. Foi? Foi? Calma. É. Foi. Foi. Pronto. Olha isso aqui, velho. Olha a vida dele já, ó. Já tá aqui. Tá pegando os ataques sim. E... Bom, a ult é um dos negócios que mais dá dano no jogo. De... Pra você ter uma noção. De duzentos, quatrocentos mil que dá esses poderesinhos aqui, ó. No caso, o Ei e tal. A ult dá, tipo, quatrocentos mil, tá ligado? É literalmente isso, mano. Ó. Usei. Pronto. Não dá pra ver o dano, mas é mais ou menos isso mesmo. É uns quatrocentos mil. Eu morri porque eu não quero realmente farmar no Kid. Eu quero simplesmente ficar de boa aqui. Mas é porque a conta não é minha. E esses são os status aqui do maninho, né, mano? Porém, você consegue farmar muito rápido. Com o Gear 5. Principalmente se você tem status máximos, véi. E, bom, se acontecer dele te acertar um ataque ou outro. O que que você vai fazer? Você vai fazer o quê? Vai tá usando aqui o Drones of Liberation. Que isso aqui é muito bom pra upar vida ainda, mano. Ou seja, o Gear 5 tá sendo uma forma suprema. Olha isso aqui. Ó, eu vou cair aqui. Beleza? Eu tô levando o dano aqui da água e tal. Soupando bastante aqui de defesa. Nossa, olha isso aqui. Eu tô upando muito, véi. Saudade quando eu upava assim na minha conta. Daí, beleza. Cheguei aqui na metade da vida. Drones of Liberation, mano. Drones of Liberation. Eu já dei minha vida inteira. E olha isso, mano. Olha isso que roubadíssimo. Daí, eu dou um pulinho aqui, ó. Ficou dando uns pulinhos. Ó, upei vida. Pronto. Literalmente isso. Daí, eu venho aqui. Ok. Tô upando, tô upando, tô upando. Drones of Liberation. E, ok, ó, mano. Muito, muito roubado. Na moral, não tem como. Se eu chegar mais uma vez perto de morrer, eu dou uma pulada e tento esperar carregar o Drones of Liberation pra eu não morrer e não ter esse tempo aí de respawn. Então, o Gear 5 é literalmente a farm suprema atualmente do Unifici Game. Enfim, eu vou estar ensinando o vídeo por aqui. Deixa o like, se inscreve. Entra no meu grupo do Roblox que hoje eu vou fazer um concurso de sorte valendo 200 Robux. Então, você precisa estar no meu grupo. E eu vou fazer ele lá no meu Discord também. Então, entra lá. Vai ser hoje às 8 horas da noite. Talvez um pouquinho mais tarde, mas vai ser mais ou menos por aí. Enfim, é isso. Deixa o like, se inscreve. E, valeu, falou e fui.